boa noite meus amigos mais uma vez vamos ver se agora vai eu tava tentando fazer a transmissão antes e acabou dando um problema aqui então reiniciei tudo vamos ver se a conexão fica melhor pelo jeito acho que já tá melhor que eu tô vendo vocês chegando aqui eu vou compartilhar no meu perfil também essa transmissão e a gente já vai bater um papo sobre essa situação delicadíssima que o Brasil vive no dia de hoje vou explicar até onde eu alcanço o que tá acontecendo com o nosso país tudo ok agora né vocês estão me dando um feedback aí eu tô vendo gente escrevendo que tá tudo ok a Milena escreveu que tá ok Francisco também obrigado Edna sempre presente boa noite enfim vamos lá ao assunto que todo mundo está aflito o que tá acontecendo com o Brasil o que que está acontecendo com o nosso país boa noite Hélio Beltrão sei também que tá aí sempre presente comigo muito obrigado bom primeiro que é a gente tem que pontuar classificar o que que aconteceu hoje quem são aquelas pessoas que estavam nas ruas em Brasília aquilo não é povo aquilo aqui eu não quero atender agora é militância paga militância profissional que foi convocada para ocupar Brasília convocada por quem aquilo foi convocado por centrais sindicais e movimentos sociais ligados à esquerda ou seja toda aquela parafernália todas aquelas pessoas foram financiadas e levadas por organizações de esquerda para ocupar Brasília vocês sabem bem Brasília ir a Brasília é muito caro Brasília é distante Brasília eu costumo dizer que é um bunker natural antipovo ela foi projetada exatamente para isso para não sofrer invasões estrangeiros e nem de brasileiros então toda vez que você vê uma manifestação em Brasília que tem um número significativo ou não faça um questionamento porque é tem algo sempre por trás e hoje não foi diferente se vocês pesquisarem nos jornais ontem alguns dias atrás há poucos dias vocês notarão que houve uma reunião em Brasília da esquerda inteira onde estava presente Guilherme Boulos pessoal do PT Humberto Costa inclusive o portal antagonista publicou essa foto hoje à tarde da esquerda reunida para armar esta invasão à Brasília e isso aconteceu a invasão à Brasília aconteceu então movimento coordenado e até aí não há nenhuma novidade a vocês o que eu quero avançar vem agora mas antes disso quero agradecer a todos que estão acompanhando que sempre acompanha essas transmissões e peço a vocês que compartilhem esta transmissão para que essa o número de pessoas atingidas por essa transmissão aumente bastante a gente tem que levar informação para os nossos amigos então agradeço muito as páginas parceiras como sempre o movimento brasil livre a república de curitiba as páginas de direita e vocês a indivíduos que estão compartilhando isso peço muito que compartilhe porque é bastante importante porque a esquerda fez isso hoje gente eles usam qualquer argumento previdência corrupção qualquer coisa mas vamos pensar ponto por ponto o movimento de hoje não é um um movimento uma passeata uma manifestação reivindicatória é uma manifestação desestabilizadora a ideia era desestabilizar ainda mais o governo temer não só o governo porque ele está o Brasil agigantado ele é a um eixo central da organização e com grande influência organização nacional com grande influência inclusive jurídica além de estar baseado numa organização jurídica então quando a esquerda parte por uma manifestação eu e avança o sinal parte para a violência para destabilizar um governo ela está querendo na verdade desestabilizar todo o ordenamento todo o ordenamento destabilizar o país de fato mas por que que eles querem fazer isso porque eles precisam melar o jogo a esquerda não pode hoje jogar nas regras constitucionais eles não têm condições de jogar nas regras legais não têm condições de jogar dentro do ordenamento eles não têm condições de jogar dentro daquilo que está previsto na constituição porque eles não têm tempo para isso eles estão vendo as suas estruturas serem atacadas e atacadas no bom sentido que são atacadas pela verdade são atacadas pela pela polícia que está demonstrando o quão criminosos são são atacados também politicamente que está fazendo uma reforma em todas essas instituições a começar pelo imposto sindical que foi um projeto que eu entrei que eu trabalhei muito que foi incorporado na reforma trabalhista e isso é um duro golpe no seu esquema de financiamento serão aí quase 4 bilhões por ano tirado deles então eles estão aproveitando dessa situação de fragilidade para atacar é numa frente que vai atingir vários alvos primeiro é manter todo o status do seu seu nível é seu nível organizacional sindical tal e tudo mais segundo é melar o jogo que está acontecendo porque o governo michel temer muito provavelmente ele não chega a 2018 acredito que o michel temer se não renunciar será cassado no tribunal superior eleitoral pelas razões que vocês já conhecem bem nós já discutimos em outra transmissão em em outras transmissões na verdade mas cumprido a regra do presidente rodrigo maia convocar eleições em 30 dias a indireta e tudo mais a não vai dar tempo eles não conseguem eleger o lula e o lula sofrerá uma condenação em seguida sérgio moro vai julgar o lula até o fim de junho vai já vai sofrer então assim na leitura da esquerda a chance deles reagruparem e a chance deles vencer e voltarem ao poder do governo no governo porque o governo não é todo o poder tá governo é parte do poder a chance deles é o lula eles não conseguem fabricar um outro sujeito até 2018 então é preciso antecipar o processo como é que antecipa o processo se a regra constitucional é o é diz outra coisa antecipa melando rasgando a constituição então eles deflagraram ações vocês verem que o aparato midiático deles como brasil 247 diário do centro do mundo carta capital os seus blogs paulo henrique morim todos eles já gritam por diretas já como a história não está pegando a narrativa não está funcionando tão bem como eles pensaram é que é preciso radicalizar então aproveita o gancho de um congresso desmoralizado para fingir tentar forjar que há uma demanda popular que está sendo oprimida pela tirada de direito do governo tempo que é uma bobagem não é verdade e aí organizam uma ação em brasília e partem para radicalização e isso gera matéria isso gera pauta isso gera clima de terror no país inteiro ou seja eles atacaram ministérios incendiaram ministérios quatro ou cinco ministérios foram incendiados vandalismo na verdade terrorismo como objetivo é aterrorizar a população que eles fizeram hoje foi terrorismo pena que no brasil e o pt trabalhou bastante contra isso não há uma lei antiterrorismo houvesse uma lei antiterrorismo no brasil essas pessoas estariam enquadradas poderiam estar enquadradas a depender do texto legal claro numa em atos de terrorismo como atos terroristas isso que aconteceu hoje porque esse era o objetivo ou você tenta colocar fogo no ministério para convencer o ministro a fazer alguma coisa para você claro que não aquilo é um ato político e isso é a essência do terrorismo aliás é a definição de terrorismo então já temos uma falha aí e isso não foi aprovado uma lei antiterrorismo não foi aprovada exatamente para não tirar o poder de pressão de manifestação de violência desses grupos que são criados e dominados mas pela esquerda são os braços deles de uso da violência os braços deles que agem à margem da lei a margem da lei quem age é o que o marginal é isso que eles são e colocaram os seus marginais em campo então a este objetivo tá eu vou repetir para que fique bastante claro não há reivindicação ali no que estava acontecendo hoje a desestabilização e para barrar essa desestabilização e aí não a política mas a ação necessariamente de violência de incendiar ministérios e do clima de terror do terror da esquerda o presidente Michel Temer corretamente e fique claro isso corretamente convocou as forças armadas para fazer a segurança dos ministérios porque a polícia de Brasília não estava dando conta não estava necessariamente preparado para fazer a segurança dos ministérios e também o confronto na rua com os marginais então as forças armadas e que fique claro também não é uma intervenção militar conforme muitos sonham não tem nada a ver com isso e eu vou explicar logo em seguida o que ocorre é que as forças armadas foram convocadas a fazer a segurança dos ministérios dos prédios mesmo para que tudo continue a funcionar razoavelmente bem e dar um mínimo de estabilidade e claro contrapor o que eles estão fazendo se isso interessa ou não à esquerda eu já chego lá mas vamos tratar sobre essa história de intervenção militar que muitos querem e outros pensam o que é não está acontecendo isso não está acontecendo uma intervenção não tem nenhum sentido pensar isso as forças armadas irão às ruas em Brasília fazer a segurança dos ministérios a pedido a convocação respondendo a convocação do seu chefe supremo que é o presidente da república está fazendo conforme a lei está fazendo conforme a definição da constituição e a lei que regulamenta esta convocação ok então muitos intervencionistas entusiastas do intervencionismo e aqui eu não estou falando de sentido pejorativo de ninguém eu estou tentando explicar eles invocam alegam que a intervenção militar seria constitucional e invocam o artigo 142 artigo 142 da constituição não não é verdadeira esta informação o artigo 142 não diz que uma intervenção militar pode ocorrer conforme uma convocação popular não diz isso eu vou ler para vocês inclusive o artigo 142 da constituição para que não haja nenhuma dúvida está aqui ó artigo 142 preste atenção as forças armadas constituídas pela marinha pelo exército e pela aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob autoridade suprema do presidente da república e destinam-se à defesa da pátria à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes e da lei destes da lei e da ordem então veja as forças armadas tem que agir quando é não são convocadas por um dos poderes e a lei também que regulamenta ela diz o seguinte que é a lei complementar 97 que é de 99 cadê o texto aqui que eu me perdi enfim em suma é isso não é constitucional uma intervenção militar por convocação popular isso não existe tá isso foi construído exatamente para que não haja instabilidade para que nenhum comando militar que seja desobediente à hierarquia à disciplina tome iniciativas baseado numa brecha legal então foi tudo pensado para isso então só a intervenção por convocação de um dos poderes e aqui neste momento o que está acontecendo hoje no Brasil é que as forças armadas vão fazer uma ação específica obedecendo a ordem do seu chefe supremo que é o presidente da república ok o presidente do poder o Rodrigo Maia também poderia fazer o presidente do supremo também poderia fazer mas é por uma questão de sensatez eles sugeriram ao chefe supremo o Rodrigo Maia sugeriu ao chefe supremo das forças armadas que é o presidente Michel Temer e ele assim o fez e as forças armadas assim farão e cumprirão a sua missão como sempre cumprem então calma alto lá ah isso é o início de uma intervenção não acredito nisso por que? o Brasil já sofreu isso? já 1964 já aconteceu qual é o paralelo da situação de hoje com 64? o paralelo é que a situação política é muito delicada também a instabilidade as pessoas não confiam naqueles que estão envolvidos na política a corrupção a tudo mais qual que é a diferença? por que que 64 aconteceu? e por que que agora eu acredito que não vai acontecer e nem deve acontecer? porque em 64 você tinha uma situação no mundo de bipolaridade Estados Unidos União Soviética ou seja Estados Unidos lutavam contra a dominação mundial que era tentada pelos comunistas e os comunistas tinham como estratégia até também a tomada do poder via luta armada e a luta armada começou a ser organizada no Brasil então quando o Jangular começou a dar sinais que tinha de fato uma agenda alinhada com o ideário comunista os militares fazendo uma análise da situação notaram claramente que havia ali grupos iniciando treinamento e até já ações de terrorismo e ações de violência mas sobretudo eles entenderam que havia uma parte das forças armadas que poderia estar alinhada ao Jangular nessa estratégia por que o próprio presidente Jangular na época o próprio presidente Jangular na época alardeava que ele tinha um dispositivo militar dentro do exército entendem isso? o próprio presidente vendia a ideia de que ele tinha militares que seriam rebeldes à instituição que seriam leais a ele e que dariam poder a ele o presidente falava isso então você tinha o exército regular as forças armadas e um presidente que organizava um grupo ali dentro então os militares entenderam que havia outro dispositivo de força para ser combatido e daí fizeram a intervenção entendem? por isso entraram no jogo não foi só para limpar a cena de corruptos de vagabundo ou de nada é porque havia um poderio armado a ser combatido e arma se combate com armas é assim que funciona e por isso foi feita aquela intervenção na situação atual não é semelhante a semelhança ela esbarra apenas no descrédito da classe política no descrédito dos partidos e tal das instituições que é verdade que é verdade mas não há ainda um aparato de força a ser combatido o aparato de força a ser combatido é o que a esquerda está tentando forjar até para de repente instigar uma ação mais forte das forças armadas daí tacar fogo no congresso daí partir para o quebra-quebra daí ir para os atos terroristas que foram hoje vocês estão me entendendo eu estou sendo claro sempre pergunto isso para vocês porque como eu abro aqui as nossas conversas eu digo esta é uma conversa nós estamos procurando entender juntos o que está acontecendo então eu faço essa distinção entre a situação de hoje e a de 64 e por isso que eu entendo que houve a ação de 64 que havia um dispositivo militar do João Goulart o livro do jornalista da Folha de São Paulo que eu tenho a coleção inclusive mostrei aqui para vocês outro dia ah está aqui essa série que eu mostrei o dia do Hélio Gaspari ele conta bastante como é que funcionou como é que era o cenário da pré-intervenção de 64 e mostra isso demonstra isso que havia também ali um dispositivo que seria leal ao João Goulart então havia com quem o exército combater agora não é um problema a política e tudo mais como ainda não é um problema dos civis mas a esquerda pode estar tentando fazer isso eu ainda tenho uma certa dificuldade para ler essa estratégia deles de endurecer o jogo pode ser que eles precisem de uma ação mais forte inclusive para reagrupar para retomar a narrativa como vítimas de uma sociedade vítimas da opressão da força e tudo mais e voltarem a ser os mocinhos da história porque hoje eles são os bandidos totais e boa parte da população a maioria já conhece muito bem isso a situação já foi mais grave nesse sentido militar em 2013 vocês lembram que em 2013 o movimento passe livre e essas franjinhas da esquerda eles organizaram manifestações e induziram a população a ir às ruas aos milhares foi bem significativo aquilo que aconteceu em 2013 na época num hangout com o Olavo de Carvalho eu perguntei para o professor trouxe isso e a gente não soube fazer uma avaliação definitiva daquilo a estratégia naquele momento talvez pudesse ser de causar uma desestabilização lembra que eles estavam no poder o governo era da Dilma na época talvez poderia ser de causar uma desestabilização provocar o quebra-quebra que eles estavam fazendo com os black blocs e tal para instigar uma ação militar uma ação militar violenta de repressão só que esta seria sob o comando da Dilma e por que que eles fariam isso porque aí criaria o elo entre o PT e as forças armadas ou seja uma ação das forças armadas em território nacional sob o comando da comunista Dilma Rousseff estabelecendo assim uma ligação forte ligação que eles nunca tiveram e graças a Deus nunca tiveram e sempre buscaram ter porque se tivessem o poder das armas eles fariam um estrago brutal no Brasil naquele momento naquelas manifestações de 2013 nós chegamos a conversar sobre isso e eu coloquei este desenho e era uma hipótese hoje felizmente como eles não estão na chefia das forças armadas muito provavelmente a estratégia seja apenas seja diferente seja provocar uma ação pontual contra eles porque como Temer eles acusam o Temer de golpista quem é aliado do Temer de golpista talvez uma ação das forças armadas contra eles ou seja uma ação de força vá caracterizando isso essa história que eles tentam contar fortalecendo a sua narrativa e posando de vítima e aí podem conseguir podem angariar apoio da população de bem a população não engajada politicamente para impor a sua estratégia de zerar o jogo entre aspas zerar o jogo e convocar eleições diretas eleições diretas que neste momento interessam apenas ao Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT entendem? o jogo pode ser vamos esculhambar tudo para que até eles pensem em é preciso reorganizar a casa não dá as eleições tem que ser diretas hoje o Paraná pesquisa publicou acho que no portal 360 pesquisa para presidente em Sergipe onde o Lula aparece com 45% das intenções de volta ah Paulo mas essa pesquisa eu não confio eu confio na Paraná pesquisa é o instituto de pesquisa que mais tem acertado nos últimos tempos vocês podem notar a pesquisa deles tudo que eles foram publicados ultimamente e não é que a gente não gosta do resultado da pesquisa e tem que desqualificar às vezes a pesquisa era séria demonstrada e a gente tem que considerar então o que a pesquisa demonstra? demonstra que a estratégia deles é de antecipar a eleição eles sabem eles tem aquele número então eles precisam antecipar a eleição então fazem todo este jogo de desestabilização entendem? e aí contam também claro que está na conta dessa estratégia provocar no nosso lado uma histeria de pedido por forças armadas o que corroboraria com a estratégia deles do crime de desestabilização completa do país entendem o que eu estou procurando dizer a leitura que eu consigo fazer até este momento é sempre muito difícil a gente fazer leituras assim profundas tentando enxergar com muita distância os fatos chegando em longo prazo os objetivos e as raízes no calor dos fatos então pode ter aqui eu posso estar cometendo erros e tudo mais e não tem nenhum problema depois em a gente fazer essa revisão quando os fatos se esclarecerem mas a situação está acontecendo aconteceu agora pouco pouquíssimo tempo e eu estou tentando fazer uma interpretação desses fatos então assim o que eu peço a vocês como eu sempre tenho pedido prudência e apego a a constituição tá e não entrem nesta narrativa de que é o povo que estava lá porque não é é a esquerda entrem agora no twitter do Guilherme Boulos e está lá o Guilherme Boulos tweetando manifestação de hoje as ações de hoje demonstraram a força da esquerda é o Guilherme Boulos você não precisa acreditar no Paulo acredite no Guilherme Boulos o líder do movimento dos trabalhadores sem teto um vagabundo que trabalha como uma dessas franjas de desestabilização ele que está confessando isso e toda a esquerda comemora e eles vão insistir nisso isso talvez tenha dado inclusive uma certa motivação para a ação da esquerda da esquerda é alinhada com centrais sindicais que ora como exemplo a força sindical que ora faz piscadelas para a direita tem até alguns políticos da força que se dizem de direita mas são da força sindical e na hora do pega pra capar vão sempre se alinhar curte a esse pessoal porque todos eles vivem do imposto sindical lembrem sempre disso sem dinheiro do imposto sindical esta gente não faz absolutamente nada esse pessoal precisa da mortadela como combustível para poder incendiar alguma coisa qualquer coisa e foi isso que eles fizeram hoje usaram de todos os recursos colocaram gente em Brasília para aplicar a sua estratégia da desestabilização recapitulando rapidamente o que ocorre não tem nada a ver com intervenção militar a que muitos pedem as forças armadas estão agindo sob o comando supremo do presidente conforme o artigo 142 que não prevê intervenção militar a pedido do povo ou por vontade de qualquer comandante militar esses tem sim que obedecer sempre a um dos poderes o chamado de um dos poderes ok e a manifestação ela contou sim com atos terroristas e que não serão enquadrados como tal como tais porque no Brasil não há uma lei que define o crime de terrorismo como deveria existir então até nisso o PT pensou meus amigos até eles entenderam que uma lei antiterrorismo ia tirar capacidade de ação de uma de suas franjas o MST o MTST e radicalização de qualquer sindicato ou qualquer outra organização que eles venham a criar pra fazer esse tipo de ação que eles fizeram hoje ok estamos entendidos ah tem um rapaz aqui como é que é eu me tornei um desinformante ah eu sou infiltrado da esquerda acabei não vendo ali o nome da pessoa que está fazendo isso com a vergonha o senhor falar isso de mim eu faço o trabalho muita gente aprendeu falar a palavra direita me acompanhando na televisão ou vendo meus vídeos no Facebook eu estou procurando fazer um trabalho de esclarecimento tentando levar sensatez e conhecimento para as pessoas o senhor entra aqui na minha página para dizer que eu sou um desinformante da esquerda faça o seguinte procure fazer o senhor o seu trabalho isso é um desrespeito o senhor me ofende demais quando fala uma coisa dessa pra mim eu paguei o preço tinha uma carreira próspera como jornalista e paguei o preço comprometi a minha carreira sou odiado no meio e aí vem o senhor agora porque não concorda com alguma coisa que eu estou dizendo que eu sou desinformante da esquerda tenha sensatez tenha um mínimo de equilíbrio para antes de apontar o dedo para o trabalho dos outros faça algo o senhor então saia do Facebook e vai fazer algo e vai fazer algo e outro que está dizendo aqui que eu sou de partido de esquerda ser direitista no meio de um monte de direitistas é muito fácil eu quero ver ser direitista no meio de um partido de esquerda e manter as suas posições de direita no meio do grupo todo isso eu quero ver eu quero ver quem faz eu faço e não vou aceitar que quem fica só no Facebook sem fazer nada vem apontar dedo para mim sobre isso enfim agradeço muito a todos que acompanharam esta transmissão quem tem acompanhado sempre quem acompanha o meu trabalho e respeita e quem compartilha e quem está do lado do bem da verdade quem tem humildade para procurar entender as coisas e lutar pelo nosso Brasil eu não vou desistir por causa dessas pessoas que acabam sendo injustas com quem dá cara ou com quem se dedica vou continuar fazendo o meu trabalho e conto sim com o apoio da maioria das pessoas que estão aqui acompanhando essas transmissões eu sei que assim como eu vocês estão procurando uma saída para esse Brasil e eu também estou e sempre quando abro as transmissões ou no meio delas digo com humildade que estou procurando entender que estou procurando estudar que reconheça limitações no horizonte de leitura mas que sempre compartilhe até onde eu alcanço e assim será gente obrigado mesmo a gente vai acompanhando os fatos e se houver novidades de repente voltamos aqui para mais uma conversa ok não vamos desistir do nosso país sempre o que eu peço e reforço prudência e apego às garantias constitucionais esses são nossos maiores escudos um abraço boa noite e aí